Tirem as crianças da sala, porque hoje é um vídeo para homens maduros, homens sérios, homens que são responsáveis. Hoje é dia de falar de perfume que separa os homens dos meninos. Hoje eu te apresento Mustache de Rochasse ou de Parfum. Um perfume que tem uma característica barbershop simplesmente incrível, mas que não tem nada de perfume para molecão, para jovens. Aqui realmente é perfume para homem com H maiúsculo. Se você não conhece Mustache de Rochasse, vem comigo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Fala gente, tranquilo, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te apresentar o perfume que separa os homens dos meninos. A fragrância Mustache de Rochasse ou de Parfum. Um dos melhores perfumes de Rochasse, principalmente quando falamos em perfumes com essa proposta barbershop. Sabe quando você vai no barbeiro, você faz a barba, ele aplica aquela loção bem refrescante, que te dá aquela sensação de pós-banho. E você queria que aquela sensação perdurasse por horas, horas e horas. Agora você tem a oportunidade com Mustache de Rochasse. Que é a critério de curiosidade, senhores. Mustache em francês quer dizer bigode. Então você tem uma fragrância que já remete a algo muito mais maduro, muito mais sóbrio, muito mais sério. Aqui realmente não é perfume para molecão, é perfume para homem com H maiúsculo, certo? Mas se você quer ter a oportunidade de conhecer um baita de um perfume extremamente elegante, classudo, sofisticado da Casa Rochasse. Uma casa de perfumaria incrível, muito sofisticada. Esse perfume você precisa conhecer. E a propósito, se você quiser adquirir essa fragrância no final do vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo do site The King of Parfums, que é parceiro aqui do canal, tem cupom de desconto para você. Então, perfumaria importada, nicho, o que tem de melhor da perfumaria com o melhor preço do Brasil. Link na descrição do vídeo do site The King of Parfums. Beleza, galera? Bom, agora falando desse perfumaço que é um frasco de 125ml. Meu amigo, 125ml desse perfume deve durar pelo menos, se você tiver uma bela coleção de fragrâncias, no mínimo uns 5 anos. Porque é uma fragrância que você não precisa dar 50 mil borrifados para estar bem perfumado. Também não é perfume bombástico, não é a proposta da fragrância. É um perfume elegante, sofisticado, viril e maduro. Então, você não tem perfume bombástico, aquele perfume doce, excessivo, não tem nada disso. É aquele perfume elegante, então não precisa ser bombástico. As pessoas que se aproximarem de você irão sentir a fragrância. Então, é a proposta do perfume. Se você espera perfume bombástico, já pode sair do vídeo, não tem problema. Agora, se você busca por fragrância, que você vai estar bem perfumado, bem elegante, essa é a fragrância que você precisa conhecer. E tá pensando que eu esqueci de te fazer essa pergunta? Não esqueci! Você já é inscrito aqui no canal? Quer dar uma força para o meu trabalho? Então, se você não é inscrito, confere aqui embaixo. Se inscreva. Se você já é inscrito, é só ativar o sino de notificações. E se você não é inscrito, se inscreva. E também ativa o sino de notificações para ser notificado de novos vídeos assim que eu postar aqui no canal. E se puder também, compartilha com os teus amigos, com os teus familiares. Tenho certeza que todo mundo quer uma dica de perfume bacana, como o caso do Mustache de Rochaz, que é simplesmente sensacional. E aproveitando, também tem o Instagram aqui do canal, arroba Bruno Silva Perfumes. Dá uma conferida lá, que tem muito conteúdo bacana da perfumaria para você. Combinado? Agora, vamos continuar falando desse perfumaço estilo barbershop para homem com H maiúsculo? Quer o Mustache de Rochaz? Então vem comigo! O bacana do Mustache de Rochaz ou de Parfum é que ele tem uma abertura refrescante sensacional que mexe com a mandarina com pimenta rosa. Então você vai ter uma faceta frutada, refrescante, picante, condimentada, cítrica, que inicialmente já te conquista logo de cara. Em seguida, o interessante é uma madeira de cedro que ela aparece no corpo da fragrância. Diferente de várias fragrâncias onde você vê o cedro na secagem, na base do perfume. Mas aqui não. E a madeira de cedro, ela vem com uma característica madeirada branca, muito elegante, que a todo momento ela te envolve, te envelopa, te mantém muito bem perfumado, mas com muita elegância. É simplesmente incrível. E ele vai mesclar esse condimento, esse lado refrescante, picante da pimenta rosa com essa madeira de cedro e uma nota de rosa búlgara, que, meu amigo, é um perfume que, apesar de trazer essa nota de rosa presente, e a nota de rosa, quando falamos, na perfumaria, ela é trabalhada de forma multifacetada. Ela pode trazer uma conotação feminina como uma conotação masculina. É o que acontece em Mostache de Rochard ou de Parfum. A rosa aqui, ela é opulenta, ela é macia, ela é veludada, ela é elegante, sem puxar para o lado feminino. E, logo em seguida, você vai perceber que ele tem um leve dulçor. Tem algo aqui que traz uma característica um pouquinho mais adocicada, mas não é doce, enjoativo, não é um perfume doce. Ele tem um leve dulçor, bem sutil, que vem de uma nota de baunilha. Só que, junto dessa nota de baunilha, ele se torna resinoso. É um perfume que tem muitas resinas. Então, ele se torna um pouco mais aquecido, tem um patchouli presente, que vai reforçar um lado amadeirado junto da madeira de cedro, só que com uma característica um pouco mais terrosa. Mas, o que vai prevalecer nessa fragrância, é uma nota de rosa búlgara, deliciosa, com essa pimenta rosa, e uma base mais amadeirada, com destaque para madeira de cedro. Gente, isso daqui é, simplesmente, uma das fragrâncias mais elegantes da perfumaria designer importada. Inclusive, como um paralelo, se você já conheceu, acho que talvez não, porque é uma fragrância difícil de ser conhecida, porque não é tão fácil de achar, mas o perfume texudo de Yves Saint Laurent lembra demais o Mustache. Aliás, o Mustache lembra o texudo, né? Pelo amor de Deus. Então, você tem uma fragrância, gente, que a todo momento remete a homens sérios, homens maduros, homem acima dos seus 30 anos, que já venceu na vida, um cara bem sucedido, mas que preza por elegância. É o caso do Mustache ou de Parfum de Rochasse. Fixação média dessa fragrância, 8 a 9 horas, mas, após umas 4 horas, aproximadamente, ela se torna bem rente à pele, mas mantendo uma perfumação maior, perfumada de uns 30 centímetros, aproximadamente, e uma projeção mais evidente na primeira hora. E ocasiões para utilizar essa fragrância? Com certeza, você é um cara que gosta de andar bem perfumado. Então, você gosta do mundo da perfumaria. Agora, que tal você se aprofundar um pouquinho mais no mundo dos perfumes? Que tal fazer um curso de perfumaria com a minha assinatura? Se você ficou curioso, vou deixar o link na descrição do vídeo do meu curso Tudo Sobre Perfumaria em parceria com a Kbook. Um curso introdutório, mas que vai agregar muito o teu conhecimento no mundo dos perfumes. Dá uma conferida aqui embaixo. E se você busca por aquela fragrância que você vai estar muito bem perfumado, mas com muita elegância, sem incomodar as pessoas, você precisa conhecer Mustache, de Rochaz ou de Parfum. Dificilmente ela... Aliás, dificilmente... Não, gente. Eu vou ser muito até ousado. Eu nunca deixei de receber um elogio utilizando esse perfume. Porque ele é envolvente, ele é agradável, ele é marcante, é um perfume bem viril. Então, é aquele perfume que você vai, a todo momento, se sentir bem refrescante, bem perfumado. E quem se aproximar de você, eu tenho certeza, se tiver um bom gosto, vai te elogiar e vai perguntar que perfume você está utilizando. Então, não perca essa oportunidade, porque o Mustache de Rochaz ou de Parfum, ele não é um perfume caro, você não vai pagar caro nessa fragrância. Pelo contrário, ele poderia custar muito mais do que é pedido por ele. Mas eu tenho certeza, se você der a oportunidade, você vai ter um dos melhores perfumes da tua vida. Anota aí, corre agora no final do vídeo, lá no site de aqui em Guadalupe Parfum e conheça Mustache de Rochaz ou de Parfum. Já conhecia essa fragrância? Se conheci, deixe nos comentários da tua experiência, o que você achou. Ou se você já tinha ouvido falar e agora matei pela curiosidade, porque tenho certeza que esse daqui merece a tua atenção. Tá certo? Obrigado para a tua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.